Ai gente, mas é o seguinte, pra quem tá perdido aí, caiu de paraquedas, hoje nós temos o encerramento da Cidade dos Anjos 2.0, que é uma coisa que eu prometi há 3 meses atrás, finalmente está rolando. A gente vai fazer o encerramento do servidor hoje, da versão 2.0 dele. Dia 1º agora de novembro, terça-feira, teremos então a inauguração do Cidade dos Anjos 3.0. Novo Vê Santo Servidor, que vai mudar muita coisa, então assim, expectativas de hoje. Teremos obviamente um evento, uma coisa que vai estar rolando, como sempre, todos os meus encerramentos são muito legais, então eu espero que vocês gostem desse. Mas então, parte de jogar, o que houve? Então, Patrô, esse aqui é um astronauta de shoulder bag, ele falou que faz parte do projeto lunar dele, a shoulder bag aqui junto com o outfit dele e tudo mais, aí eu perguntei pra ele qual o tamanho do ângulo da lua, né? Se ele era astronauta, ele iria saber, ele falou. Ângulo da lua? É, Patrô, aí ele falou assim, não pode falar. Como assim, o ângulo da lua? Porque a ângulo tem a lua, a lua tem ângulo dele. Ué, mas tudo tem ângulo, depende de que parte você pergunta. Como assim, o ângulo da lua? Por que ele não sabe nenhum, entendeu? Porque talvez ele não seja astronauta. Eu tô aqui desmascarando, né? Uma farsa. Na verdade, não é que eu não... Eu te expliquei, moça, eu não posso lhe falar, porque o projeto que eu estou participando é tão secreto, que tudo envolvido, se eu acabar falando pra vocês, eu posso estar... Secreto ou discreto, igual a você, né? Mas você tá com essa roupa de astronauta por quem é ela, pra se colocar um outro outfit. Você viu a Kombi lá fora? Kombi? Ela, na verdade, é o nosso veículo. E nós temos um módulo que é apenas eu estacionar e conectar nela. E nós estaremos indo para... A lua. Para o espaço. Estacionauta, deixa eu fazer uma pergunta. Opa, pode ir. Você é amigo do Pedro? Você conhece o Elon Musk? Meu Deus. Olha, na verdade, ele é o nosso concorrente. Meu Deus. Não posso falar. Perderam já, então, porque o homem tem muito dinheiro. Ô, meu bom. Se você não trabalha pra ele, então eu tenho certeza que é mentira isso aí. É porque, como eu disse, eu participo de um projeto secreto. Que vocês não estão sabendo, infelizmente. Se é secreto, a gente não vai ter saudades. Se você saberia que o plano orbital da lua em torno da Terra tem inclinação de 5,9 grausse em relação... Você acabou de procurar isso aí no Google e tá falando no teu fone aí. Não vem com essa, não. Eu podia perguntar do que a lua é feita. O ângulo é 360, da house. 360? Ô, meu bom. Será que a lua é plana que nem a Terra? Olha, eu não sou bom, eu sou excelente. Se pode me chamar de excelente. O seu nome é excelente? Não, meu nome é excelente. Não, meu nome é Joseph. Mas é que ela me chamou o meu bom. E o meu bom não está no meu nível, né? Eu chamo a pessoa aqui, o meu bom. Eu só estou pedindo pra ela... Gente, esse povo que vai pra lua fica todo maluco mesmo. Não, eu não fui ainda. Ele não foi. Ah, então como que tu quer concorrer com o Elon Musk que já tá até fazendo foguetes que dá ré? Hein, meu bom. Olha, eu quero ver ele fazer uma Kombi pra lua. É isso que eu estou fazendo. Eu quero ver essa Kombi pra lua. Isso aí é uma bomba. Eu quero ver ela ir pra lua agora. Não, como eu disse, minha missão é secreta. A localização onde está o foguete... Deixa eu diminuir o gás aqui. Deixa eu diminuir o gás aqui. Só uma bocura. Por favor, por favor. Não está. Eu não posso levar você lá. Se você levar... Não, mas eu não quero ir pra lua com você. Calma aí, Reisão. Eu só quero ver a Kombi indo pra lua. Se você quer ver... Então, como eu estou dizendo, é um projeto secreto, eu não posso te levar pra ver. Se eu te levar pra ver, você nunca mais vai poder sair de lá. Porque você vai estar fazendo parte do projeto... Sequestro lunar. Eu quero ver a Kombi, dá pra ver a Kombi? A Kombi tá ali fora. Eu vou lá ver a Kombi. Você está vendo a pranchinha de surf? Pra gente fazer o primeiro surf no lugar. Achei pobre. Isso mesmo. Mas tem água na lua? É, isso aí é informação secreta. Ué, você vai fazer surf na lua, deve ter água, então? Ou vai surfar no quê? É porque a lua tem uma gravidade diferente, né? Ah, então o surf não é igual ao nosso, então? É, porque na verdade, pra eu surfar, não precisa ficar tanto tempo surfando que nem o pessoal fica no mar. Se eu conseguir ficar um segundo em cima dela, sem ela tocar no chão, eu posso considerar, certo? O surf, entendi. Então você acabou de confirmar que não tem água na lua, então? O barulho é esse? Sirene? Parece um alarme. Sirene, não é? Não é vital, o mamãe do carinho cometendo atrocidades, os seres humanos cidadãos de felicidade. Ó, tem um L ali, um grandão. Onde é? Um L grandão ali, ó, passou. Passou aonde? Eu não vi reto aqui? É, ela aqui, bem na frente. Nessa chuva? Um Lzão grandão, você tá entendendo? Ixi! Também não, viu? Olha, tem um L passando ali, grandão. Olha, nessa chuva? O que que eles estão fazendo aqui? Olha, eles estão ali falando aí, vem cá! Vem cá! Gente, o que que tá rolando aqui, meu? Não sei, mano. Ô, gente, qual é que é eles? Vai ali, vai ali, vai ali. O que que é isso? Deixa vir todo mundo aqui, gente, já vai explicar. Deixa eu ficar na frente. Vem cá, Bumani, cadê? Eu sou pequena também, eu sou pequena. O que está acontecendo aqui? Sim, senhor. Cadê o nome? Meu Deus, eu não consigo nem falar aqui. Gente, calma aí. Silêncio, silêncio, todo mundo. Silêncio. Se você tiver uma vaga falando, 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 O que que é que você, cara? Eu quero ficar na frente, tem criado. Ah, a gente vai pra cá, se você vai pra falar com a gente. É só pra falar com a gente. Oi? É, mas tá. Silêncio, gente, isso não é uma situação. Quem estiver falando vai ser algemado. Quem estiver falando vai ser algemado. Silêncio. Se você precisar de ajuda, eu posso ajudar vocês. Vamos aí. Silêncio, preste atenção. Acosta aí. Estamos sobre alerta vermelho. O que? Se alguém atrapalhar o nosso serviço, vai ser algemado. Estou avisando. Alerta vermelho. Somos a Polícia Militar, eu sou o Major Guerreiro, o Coronel Olosso está aqui com a gente. Estamos sob serviço do Exército. Não estamos apresentando serviço a cidade. Ok? Temos ordem do general pra algemar qualquer um que estiver mutuando aqui. Entendido? Eita. E o que é esse negócio vermelho? Prestem atenção. Prestem atenção. Não temos informações sobre o que está acontecendo, mas é algo a nível nacional. Repito, é algo a nível nacional. Precisamos urgentemente que os donos dos veículos guardem os mesmos e retornem aqui com urgência. E retornem aqui agora. Para guardar ali, para guardar ali. É uma fazenda alienígena. Espera aí, fica aqui. Fica aqui, Bomani. Não é para ir longe de mim. Você ouviu? Bomani, não é para ir longe de mim. Você ouviu? Bomani, não é para ir longe de mim. Não, tá. Não, não é para ir. Não, não é para ir. Vem para a calçada. Vai para a calçada. Mas se eles não falam nada, você não tem nada de sair correndo com o Ethan. Que isso, Bomani? Não, achei que a rola é alienígena. Ah, e você está correndo atrás? Ah, foi. Eu ia falar que a gente vai em tarde. É melhor a gente ir para casa? Eu não sei. Eu não sei. Ele falou para guardar os carros e ficar aqui. Ele falou que era para retornar aqui. É, para guardar e voltar. Então, isso é o que eu vou fazer. Já estou medo de ficar nervosa. Então, mas eles fecharam as ruas, não fecharam as notas. Vocês não deixaram as chifrasas na praça? E é verdade, eles fecharam o... Calma, calma, calma. Oi, gente. Mamãe, você vai ficar presa aqui na praça? Por que é o antigo vermelho? Então, é alerta geral. Sei lá, não sei. Nunca vai fazer isso na minha vida. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Aonde esse helicóptero? Ali, eu não sabia que ele tinha uma nave. Meu Deus! Pegar, mani isso aí? Deve ter. Eles estão mirando em nós. Nossa senhora! Obrigada. Espera aí. Estou quietinho, hein? Nada. Guarda lá, por favor. Ai, o senhor guerreiro. Oi. Gente, não estou vendo. O que está acontecendo aí? Qual é esse negócio aqui em cima? Cheio de arma aí. Não pode sair daqui, não? Negativo. Por enquanto, não. Como assim? Não posso ir para minha casa? A gente já vai explicar. Calma, depois você não vai se liberar. Está tudo sob controle. Minha mãe vai ficar com gripe, viu? Uma breve explicação. Está tudo vendo? E a gente vai dar mais informações depois. E para ficar aqui, né? Isso aí. Por enquanto, sim. Por favor, gente. Estavam todos aqui. Grita aí, doutor. Estou gritando. Estou gritando. Estou gritando, né? Não estou, não. É, ele sempre está gritando. O que está acontecendo? Fica parado. Não sabe o que é, mas tem um tanque de guerra aqui. Pois é, meu. Para que essas medidas drásticas? E o helicóptero lá, que é isso? O povo pede explicações. Está deixando a gente isso. Olha a palavra para as crianças aqui, ó. Cadê o bebinho, Focó? Está no exército? Pergunta aqui na minha casa. Cadê o Focó? Que coisa linda para a minha amiga. Ai, mamãe. Que horror. Agora eu fiquei na dúvida se eu quero ser policial ou no exército. Você ficou na dúvida, meu amor? Fiquei, achei legal aquele helicóptero ali. Estou legal que ele nunca saiu dessa vida, não. Ai, está passando o helicóptero. Olha aquele tanque, mãe. Você está vendo? Eu estou vendo. Imagina cantando um daquele que dá uma... Você tem uma cidade, uma coisa com uma farda dessa, que não está de exército. Eu não acho que ia ficar bonito, assim. Eu acho que é profissional, né? Tipo assim, com o corpo forte para proteger a gente. Vamos lá. Vamos hoje com um dia tranquilo. Recebemos informação agora há pouco do governo de que alguma coisa está acontecendo. Não sei o que está acontecendo, o coronel não sabia o que está acontecendo. A gente não tem informação. Estamos na mesma que vocês, ok? A nossa única informação foi que estamos a serviço do exército. Não foi declarado lei marcial ainda. Para quem conhece lei marcial, não estamos em lei marcial. Está aqui, não. Não conhece o que interessa agora. É coisa de ter. É quem luta é caratelo, né? Não, lei marcial é estado de guerra. Não estamos em lei marcial. Eu faço academia. Bom, maninho. Gente, eu não quero nenhum comentário, tá? Novamente, eu não estou aqui pela polícia militar. Estou pelo exército. Quem causar vai ser algemado e vai ser separado dos inimigos demais. Isso aqui não é uma simulação. Isso aqui não é uma brincadeira. Então estamos correndo o perigo de vida. Senhor, o que eu acabei de falar para o senhor? Meu Deus. Que groseria. Todo mundo, gente. Silêncio, eu vou continuar explicando. Vamos lá. Preciso que vocês fiquem pela região. Vocês não estão quarentenados aqui por enquanto. Quarentenados? Estamos recebendo mais informações. porque ainda não... Meu Deus. Saia de ruído. Saia de ruído. Meu Deus, a menina. Para a calçada, todo mundo. Para a calçada. Meu Deus, a menina está bem. É isso que dá muito certo. Vem cá, filho. Bom, maninho. Vamos lá, vamos lá. Alguém se machucou? Gente, eu vou continuar falando. Vamos lá. Perto de mim. Fica aqui, mano. Olha, escuta. Segura aí. Segura aí. Estamos em código vermelho. Ou seja, alguma coisa grande está acontecendo. Não sabemos se é guerra. Não sabemos... Não temos acesso a nenhuma informação. Não sabemos se é ataque cibernético, se é ataque terrorista. Não temos nenhuma informação. Prestem atenção agora. Peço para que fique pela região, porque podemos receber informações a qualquer momento. Talvez, não digo que vai acontecer, mas talvez, e possivelmente teremos que fazer uma evacuação para algum lugar seguro. Então, todos permaneçam no local. Se alimentem, bebam água, porque a gente não sabe é que vamos ter que ir para algum lugar seguro. Não temos informações ainda. Estou sem água. Quem tiver água, tem a minha aí. Coxinha, 30 reais. Água, 5 reais. Dica de sair, minha idade. Passa uma coisa, passa uma coisa, guerreiro. Não, não. O guerreiro. Pode sim, fala mesmo. Fala. Abla. Está tão cheiroso hoje, hein? Ah, é que é isso? É isso? É isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu pai está aqui, tá? Meu pai está ali. Atacante, hein? Meu pai está ali. Se não tiver alimento, procura um soldado aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Pessoal, vamos se reunir aqui novamente, por favor. Todo mundo aqui. Vamos se reunir todo mundo aqui, por favor. Eu estou cobrindo a matéria. Já falei que fica perto de mim. Oi. Mãe, eu estou fazendo uma cobertura. Uma cobertura. Uma cobertura. Já na raiva. Já na raiva. Olha meu Instagram. Eu estou cobrindo. Cadê o guerreiro que eu não estou vendo? Já estou aqui. Senhores, estou de serviço. Sou médico. Qualquer coisa, viu? Gente, silêncio novamente. Silêncio. 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 Vaca amarela acabou na panela. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. A Renata. A segurança de todo mundo. Não sabemos se é um ataque de bactéria, de um vírus ou algo do tipo. Eu tenho um zumbiço. Não temos nenhuma informação. O zumbiço por precaução. Tem alguém com febre ou algum tipo de gripe, algum tipo de doença? Não. É negativo. Mas vai ficar, né? O rapaz está gripado aqui, vem cá. Fica aqui. Eu estou falando. Fica aqui. Ninguém despeça. Ninguém despeça. Ninguém despeça. Ninguém despeça. Fica aqui. Ninguém despeça. Ninguém despeça. Ninguém despeça. Eu vou dar mais seguros aqui. Eu abri, eu abri. Vem cá, Bomani. Eu abri pra você, imagina. Abriu o que, velho? Para de loucura. Eu abri pra ela. Tu vai estar criança, velho maluca. Tu vai deixar criança toda desesperada, cara. Avisei, avisei. Fica comigo, Bomani. Você tá louca, velho. Eu tomei vesguinho. Eu tomei vesguinho. Você tá louca. Coloca a miopia aí, sim, Matisse. Meu Deus. Cadê meu filho? Martina, coloca a máscara. Sim? Aonde? Acessório sim. Acessório sim. Não é do papagaio, repito. Não é do papagaio. Obrigado, obrigado. Fica perto de mim. O que vocês estão botando a máscara do José? Que eu comprei pro aniversário da Melissa. Não é do papagaio. Não é do papagaio. A máscara é acessório, mano. E não tem pro meu tamanho. Isso aí é óleo. Eu vou morrer? É, eu não vou colocar, não. Eu não vou colocar, não. Mulher é outro. Eu acho que é só masculino. A gente tá procurando... Oito, oito. Oito, amor. Esse é o prêmio. É acessório. Não, é acessório. Mas espera, não é acessório. É acessório oito. Acessório oito. Aê. Cadê meu colinho? Que eu tava melhor. Oi. Acedei meu. Acedei meu. Se tiverem algum familiar, escutem, escutem. Se tiverem algum familiar, chamem imediatamente. Não vamos esperar, não retornaremos para buscar ninguém. Quem não estiver aqui agora, não vai com a gente. Quem tiver algum membro de família, algum familiar, ligue agora. As crianças vão primeiro, né? As grávidas. Grávidas e crianças de prioridade. Eu preciso de uma fila. Você tá grávida. Precisa de filas aqui, ó. Comigo. Filas. Duas filas. Uma atrás do outro. Eu tô aqui, eu tô aqui. Óbvio. Calma aí, gente. Ó, escutem, é prioridade. Grávidas aqui. Grávida, cadê a grávida? Gente, cadê a grávida? Eu tô aqui, cadê a grávida? Aqui na frente. Quem não tem o requisito que você tem, é pra trás, por favor. Cadê a ta senhora? Eu tô aqui, cadê a grávida? Vai na frente, cadê a criança menor. E a moça grávida também. Vem cá, filho. Para de ficar vlogando. Vem, Bomani. Vai, sobe. Calma, mãe. Você vai pro meu colo, sobe. Mãe, você tem que entender que essas fotos vão entrar no livro de história daqui uns anos. Vem do outro lado aqui, ó. Vem cá, vem cá. Caminhão enchendo, quando ele atravessar a voa lá dele. Aqui, ó. Sobe aqui do meu lado. Calma, senhora. Do outro lado. Aí. Não esqueça o cinto. Coloca o cinto aí. Todo mundo de cinto. Quando o Ethan for estudar, ele vai ver a foto que eu tirei no livro de história documentando esse momento. Tem mais uma vaga aqui no passageiro? Acho que não. Tem mais uma vaga no passageiro. P2. P2 tem vaga. P2 tem vaga. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo rosa. Pode vir aqui. Carnavalho, parou! Ia ser multado mesmo. Tá tudo bem, minha? Sim, pringirinha. gehabt sj Oi 오�II Como o Bibi, o Bibi, agora eu to adentro, meu Deus do céu. Es Bree, agora que eu quero lembrar tudo isso. É o Bibi, mole. Da débita, mulher. Bom, felizão, você deve ver o Perú. Estão testando as coisas. Calma, estou informando a população. Meu Deus, vou deixar o mundo desesperado. O que está acontecendo aqui? Policial, não vai falar nada pra gente, não? Vai, Bibi, tranquiliza a gente. Só pra manter a calma, respirar a fogo. Manter a calma, mas eu não sei o que está acontecendo. Como é que a gente vai manter a calma? A gente também não sabe o que está acontecendo. Não, é possível que vocês não saibam o que está acontecendo. A gente não tem ideia do que está por vir. Pode ser qualquer coisa. Você vai proteger, Bibi? É o meu dever. Ô, 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 seu Bibi. Conta aqui pra nós, vai. Só tamo a gente aqui na frente mesmo. Já manda o papai falar a verdade pra gente. Não sei. Ô, Biro, por que você não está de máscara? Eu estou doente. Não tem nenhuma doença. Não, mas você tem que estar de máscara. Meu Deus do céu. O que está esperando, gente? Meu Deus do céu, criança. Me informando aqui no caminhão. Vocês podem estar portando alguma arma, mas não é pra atirar. Em nada. Independente do que vocês verem, não é pra abrir fogo, certo? A gente está de fogo até. Se tiver alguém armado e acontecer alguma coisa no meio do caminho, não atirem. Deixa o exército atirar. Se o exército atirar, por aí, caso de guerra, vocês podem ajudar. Não, a gente não fez a revista, mas se alguém tiver armado, não abram fogo. Meu Deus. Meu pai, não tenho nenhuma faixa. Meu Deus. Eu estou armada apenas de boas intenções. Eu tenho coxinha. Segura aí, Obomani. Segura aí, tu não cai, não. O que é aquilo ali em cima? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é o exército? Isso é o exército? Quem? Isso é o exército! Meu Deus. Sai daqui! Ela te arrasou. Ela te arrasou. Ela te arrasou. Não! Não entendei. Não te arrasou nada. Nós dois somos nós. Vocês viram ali? Eu vi! Gente, eu vi! Meu Deus do céu. O que é isso? Calma, menina. Calma, calma. Meu Deus do céu. Não, não é. A velha está louca, gente. Não é por vocês que não existem. Atrás, gente. É o último. É militar. É militar. Relaxa. Gente, mas cadê? Sumiu. É um caça, velho. Não, mano. Era um bagulho redondo. Sumiu. Era uma tampa de panela. Parece o quê, princesa? Meu Deus do céu. A velha luz estava aberta. Mãe, a velha lua é normal? Meu filho, normal. O que você... Tá meio grande, né? É, então. A gente tá muito grande, não tá? Eu acho que... Ai, não sei. Segura aí no caminhão. Desculpa. Esse freio não funciona. Desculpa. Segura aí no caminhão. Meu Deus. Gente, o negócio sumiu, né? Ou eu tô ficando maluca? Sumiu. Graças a Deus. Sumiu. É o tema mais visual. Eu não sei o que que é pior, se ele sumiu. É, exatamente. Isso que quer falar. Vamos deixar as crianças calmas. Vamos respirar. Tá segurando o Bomani. Você trouxe a fralda? Tá postando foto, Bomani? Tá postando foto, Bomani? Eu tô mantendo a população informada. Cadê? Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre! 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 O negócio tá prosseguindo a gente. É de brinquedo. Gente, calma. É uma coisa de filme. Meu Deus. Tá em cima de nós. Bomani, segura. Gente, não se apavorem. Calma. Você tá olhando para isso? Como não se apavoraram? Cadê? Eu tô vendo. Ele tá em cima. Eu tô vendo, gente. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Fica longe. Por frente. Por frente, mãe. Meu Deus. O tanque. Eu quero ficar perto do tanque. Eu quero ficar perto do tanque, gente. O tanque atirou na gente. Por que a gente tá na frente? O tanque atirou? Não é melhor dar a volta, não. O bagulho tá indo pra esse lado aí. Sumiu. Meu Deus do céu. Tá tranquilo. Ô, seu PiruPiu, é do exército isso? É. O Piru tá mais cagado. Eu tô com certeza de dirigir. Gente, o Piru tá mais cagado que a gente. Meu Deus do céu. Respira. Ô, Piru, se tu desmaiar, todo mundo desmaia. Calma aí. Cheira a flor. Calma. Calma. Até a calma. Respira, gente. Respira. É legal que a gente tem crianças aqui dentro. Vamos. Não. Ali embaixo de cima. Meu Deus. O Piru, respira. O Piru, o Piru vai respirar. Sente aí, gente. É o mais nervoso. Olha, olha. Meu Deus. Meu Deus. Não vai passar embaixo desse negócio não, né? Cadê o comando, Piru? O helicóptero, meu Deus do céu. Que isso, velho? O Piru, mete o pé, Piru. É o máximo que esse carro consegue. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que exército é isso? O governo falou pra não atirar, coronel. Meu Deus. O quê? O U tá falando pra não atirar? É... Que alienígena? Que alienígena? O quê? Não, tá de brincadeira, isso aqui tá gravando, né? Gente, o negócio tá seguindo nós. O negócio tá seguindo nós. Não, isso aqui tá gravando, né? É com o ô da gente. Que? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, só fica junto, não tenta separar os caminhões, meu Deus do céu. A gente tá muito mais pra frente. O barulho tá vindo! A gente tá em último! O barulho tá voltando! Mãe, como que eu não... Não para! Viro, mete o pé. Meu Deus do céu! Viro, mete o pé. Ele vai abeduzir a gente! Meu Deus! Viro, mete o pé. Viro, mete esse pé. Viro, mete esse pé. As crianças estão ficando pra trás, meu Deus do céu. Gente, o que que é isso? Não tô entendendo. Isso aqui é uma pegadinha, né? Não, tava mais pegadinha. Bi, bi, bi! O que que tem ali dentro? A gente tá observando a gente. Não para de olhar pra cá. Vou passar que a gente tá com o príncipe dela aqui. Bora, Viro. Mete o pé, mete o pé. Você que tá fazendo o seu jeito. Gente, vai abeduzir a gente, pelo amor de Deus. Eu sou eu, já me ultrapassaram. Eu parei e ultrapassou. Os caras tão cantando, gente. Olha, vai bater o caminhão! Meu Deus! A casa tá cortando todo mundo aqui, Fih. Porque os caras tão reduzindo a velocidade. Fica junto, fica junto. A gente tá tentando, mas os caras não aceleram. O meu coração tão só... Piro, então não segue também, vai. Basta eu encontrar você no caminho. Cadê o Miguel pra dar a poeira? A nave parou. A nave parou. Gente, a nave parou. Meu Deus, abduzir todo mundo. Não, se parou, você mexe com ela. Tá atrás, ó. A gente tá acompanhando a gente, isso aqui não é possível. Vamos manter a calma. Vamos manter a calma, o negócio tá afitando a gente. Nada vai acontecer a gente. Nada vai acontecer a gente. Nada vai acontecer a gente. O negócio tá afitando a gente. Calma. Não entro em desespero, calma. Como é que eu não vou entrar em desespero? O negócio tá em cima da gente. Tá muito perto. Tá muito perto. Tá muito perto. Tá muito perto. Não deixa o negócio ficar em cima da gente, pelo amor de Deus. Eu não sei como funciona, mas no fim é assim. Puxa a arma aí, dá um tiro aí. Tá muito perto, meu Deus do céu. Não, pera. Não dá tiro, pelo amor de lá, que o bicho se revolta. A gente não tava em primeiro. A gente não tava em primeiro. Falta que a gente tá em paz. Tá lá no caminhão. Tá lá no caminhão. Quê? Meu Deus. Tá lá no caminhão. Não vem. Não vem. O Tanque tá atirando? Não, não. Tá puxando o caminhão lá atrás, ó. Gente. Tá puxando o caminhão? Tá puxando o caminhão aqui? Tá puxando o caminhão mesmo. Meu Deus. O cabinho tá levantando. Meu Deus. Tá puxando o caminhão. Bibi, pelo amor de Deus, anda. Ele tá puxando o caminhão perto desse negócio. Ele tá puxando o negócio. Vai longe, Bibi. Vai longe, Bibi. Ele tá vindo atrás dele. Biro. Biro, pelo amor de Deus, mano. A gente tá com gestante, com criança aqui. Vai ficar deixando o veículo debaixo do carro. Vai dar tudo certo. Gente, o negócio tá afitando a gente. O negócio tá afitando, gente. Tava levantando o caminhão. Meu Deus. O Alicóptero atirou. Atirou? Sim. Eu vi. Eu vi. O Ted da DPUF. Tá tirando, Alicóptero! Tá tirando. Meu Deus. Tá tirando. Ele vai cair em cima da gente. Calma. Ele vai cair em cima da gente. Calma. Criança é pior. Criança é pior. Criança é pior. Gente, tá tirando! Corre! Criança é pior. Sai da frente! Criança é pior. Como? Preferencial! Não, mas, gente. Cadê um com medo? Preferencial! Gente, cadê a prioridade? Isso aqui é um absurdo. Que prioridade não é? Vai então, gente! Vocês são burros! Aqui tem gestante! Tá tirando aqui a nave, meu Deus! A gente quer andar em fila aí. Gente, é só aí, gente! Qual a dificuldade? É só aí! Por que que você não passa... Ô, Bibi, por que que você não passa na frente, mano? Por que que tem que seguir fileira, mano? Olha a situação que a gente tá vivendo. Você vai ficar ficando seguindo fileira, meu parceiro. Pra onde a gente vai? Não, mano! Vai, Bibi! Reage, mano! Vai, Bibi! Vai, Bibi! Pelo amor de Deus, mano! Que negócio é isso de estar respeitando fileira de caminhãozinho numa situação dessa? Calma, calma, calma! Calma aí, calma aí! Todo mundo parado! Queira no carro! Meu Deus do céu! Que ideia! Esse caminhão aqui! Vem cá! Não, é o preferencial, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus! Cadê a nave? Relaxa. Não, não é pra dar ré, não! Não, não é pra dar ré, não! Meu Deus! O caminhão subiu! Que isso? Gente do céu! O que aconteceu? Abriu, abriu, abriu! Ré, 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 ré! Bibi, pelo amor de Deus! Ali pra esquerda, Bibi! Portão abriu, gente! Gente, pelo amor de Deus! Qual dificuldade de dirigir um caminhão! Meu Deus, mano! Eu vou te estourar uma fada na sua cara, Biro! Meu Deus, eu vou matar o Guerreiro! O Guerreiro tá falando uma coisa. Como assim? Eles estão arranhando no lugar errado. Espera, meu Deus! Como assim? Esperar? Que é o da criança, do gestante. Preferencial. Meu Deus. Eu vou tirar a bateria com quem me escuta. Ô desgraça! Civis e oficiais! Vocês só vão apertar o acelerador do caminhão se eu mandar apertar. Ai, meu Deus do céu, Jesus. Gente, o portão tá aberto! Tá! Entra, Biro! Entra, Biro! Vai! Meu Deus do céu! Ai, o portão tá aberto, Biro! Gente, isso aí é coisa de alienígena, viu? O portão tá aberto. Olha o galhove do lado! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Caraca, velho! Atira, pelo amor de Deus! Tô te rindo, meu Deus do céu! Filho, abaixa a cabeça! Aí, filho, abaixa a caça assim, ó. Eu acho que esse telhado de pano ainda não sei. Assim, agacha todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, abaixa a cabeça pra não tomar tiro. Gente, o negócio tá observando a gente, gente. Pelo amor de Deus, como é que ele sabe que a gente tá aqui? É pra descer? Calma, calma! Não, é pra descer. É pra descer? É pra descer ou não? Vem, Bomani! Eu não tenho a desrescida. Gente, eu não tenho a desrescida aqui, gente. Aqui atrás, aqui atrás. Bomani, comigo! Aonde? Pra cá! Vem pra cá, vem pra cá! Vem! Ali dentro! Vem! Me segue aqui, me segue aqui! Menina, cadê você, louca! Dentro, dentro do galpão, tem um galpão! Não tô falando de vocês também. Atrás do caminhão, tem um galpão! Perto de uma antena. Tá, perto de uma antena. Tá todo mundo correndo pra cá. Meu Deus! Gente, vem aqui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Fica aqui, Bomani Baixa! Vem atrás! Vem atrás do negócio vermelho! Bomani! Bomani, eu juro por Deus. Meu Deus do céu! Bomani, eu juro por Deus! Abaixa, abaixa! Não vou te soltar mais! Porque você tem que ficar só mais! Abaixa, eu não vou te soltar mais! Mas eu tô aqui! Deita, deita, deita! Tá grátis, abaixa, Cá. Ele quer pegar aqui pra aí! Ele quer pegar aqui pra aí! Bomani, deita, Bomani! Meu Deus do céu! Bomani! Bomani, meu Deus do céu! Bomani, deita! Bomani, Bomani! Deita, Bomani! Bomani, deita! Deita, não tem problema! Esquece esse celular, deita! Deita! Sai daí, Selena! Não, mas eles falaram que eu que tava dirigindo tem que estar aqui! Doutor! Sim! É, mas eu tô aqui, sem grana! Ai, deixa eu ver! Sim, sim, sim! Calma aí, tudo! Não, eles vão morrer! Não, eles vão morrer! Obrigada! Segura! Obrigada! Separadamente aí, por favor, cada um vai pra um lado! Eita! Deve ser barrado! Mulheres, crianças e grávidas! E minha mãe? Vem comigo! Você é minha criança! Ah, tá! Mulheres, crianças e grávidas pra um lado! 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 E se eu me considerar como uma mulher? Então você vem pra cá, né? Ah, então! Deixou de casa! Vai ter que ir pra lá! Cadê Bomani? Aqui pra trás, Bomani! Aqui pra trás, Bomani! Fica aqui, mulher! Fica aqui! Fica aqui, mulher! Fica aqui! Fica aqui, né? Tá um pouco cheio! Tá um pouco cheio! Ah! Meu Deus! Que isso! É raio! Deita, Bomani! Tá deitada! Deita, Deita, Deita! Deita, Deita, Deita! Ai! Meu Deus! Me escutou? Cadê a Jade? Segura ele só, Jade! Tenta aí! Tenta aí! A gente não conheceu, nunca viu, né? A gente tá aqui com você, tá? Então, gente... É assim, né? A todos que eu conheci... Calma, é um filminho! Faz parte! Faz parte! O que é que eu tô matando? Não, deixa ele não! Fica com ele! Tá bom! A gente vai ser figurante, nem avisaram? Tá bom! Boca de canal! Então, é... Martinha do chão! Calma, ele tá atrás do shopping, só! O Loros do chão! O que é isso? Vem cá! Sai daí! Vem pra cá! Vem cá! Vem cá! Não fica na porta! Desculpa! Cadê a Helena? Vai lá... O que é que vai? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus! Calma. Eu não consigo nem falar... Vem cá! Vem pra esse cantinho aqui, ó! Fica... Meu Deus! Cadê a Helena? Cadê a Helena? Tá aqui, entendeu? Olha o soldado dentro! Fica atrás! O lado daquele bolo... Vem com o exército achar o lugar que enfecha as penesas pra proteger o povo! Não, mas tão pegando... Vamos pegar todos aqui... ele tava chorando até chegar aqui com o caminhão, quando a gente desembarcou do caminhão ele já não tava respondendo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa é só brincadeirinha, viu? é efeito especial, é efeito especial, ai meu Deus do céu bomone, cadê o bomone? é, aqueles joguinhos por um lado de velho, desculpa cadê o bomone? cadê o filho? aaaaaaaaaaaaaaa o bomone, cadê o bomone? ai tá aqui ó, vem o importante é que ele tá deitadinho meu Deus já é a quarta mensagem mamãe mamãe vou deitar, vou deitar, deita gente, deita é tudo culpa dessa velha aí ó, que invocou os alienígena Bob entrega velha 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 vá pra luz, velha entrega velha vai pra você, entrega velha vai pra você, entrega velha aquela mulher ali, ela tá achando que era o... Ai, só vai. Deitei. Ai, ela tá. Tá? Ela tá parada. Gente, o que é isso? Por que tô correndo? Gente, os alienígenas estão nos controlando. Meu Deus! A mãe não vai deixar, não? Não. Imagina se pega na olha. Na olha? Caraca. Tô mesmo. Tem informação, hein? Tem informação, pessoal. Diz que a munição do tanque também acabou, hein, pessoal. Diz que a munição do tanque acabou. É você, meu zero. Que cara que acalmou agora? Acho que acalmou. Porra. O que é isso? O que é isso, Manu? Gente, o que é isso? O que é isso? Olha ali, ele tem youtuber. O que é isso? O que é isso? Nossa, é feita da mãe. Gente, eu falei pra vocês, eu falei, aí eu falei, vocês me chamaram de louca, me chamaram de luta no governo para vocês. É immediate. que até descongelou, o Chirante tá uma loucura, nas pinturas de Maria virou um capeta e ele tá sumando. Mas então é isso, viu? Bye bye. Boa sorte pra todo mundo, ninguém conta comigo também, não quero saber de mais nada. Ai meu Deus, sai braz, sai braz. Que é a moda, é o grito! Uh! É isso, gente, encerramos aí Cidade dos Anjos 2.0 com muito estilo invasão alienígena. Fique da velha Lourdes, que ela tá, ó, meia espadrando essa fique aí. Cidade dos Anjos 2.0 acabou com uma invasão alienígena, o que será que vai acontecer? Né? Será que a cidade vai sobreviver? Será que vai morrer? Acabou todo mundo, todo mundo morreu, todo mundo tava sonhando. Acabou, gente, acabou a Cidade dos Anjos. Mas é isso, gente, vem aí Cidade dos Anjos 3.0, dia 1º de novembro, terça-feira, teremos aí a nova temporada da Cidade dos Anjos. Nosso servidor tão amado, tão querido, focado em hard RP, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente gosta de fazer. Espero que você tenha gostado da fic, da história. Arrasou muito, obrigada pra todo mundo que auxiliou e a gente de alguma forma. Obrigada pra todo mundo da Cidade dos Anjos 2.0. A próxima cidade, a próxima versão da cidade, gente, vai ter um upgrade tão grande isso aqui, olha.